Aleluia! A igreja só vai sair depois que receber a palavra que Deus colocou no coração da missionária. É ou não é a igreja? Quem ama a palavra de Deus diz, eu amo! Aleluia! Vamos orar, Santo Pai, Eterno e Poderoso Deus. Eu abençoo no nome de Jesus Cristo, Deus, os dizimistas e ofertantes desta obra. Pedindo sobre as suas vidas o milagre da multiplicação. Pedindo, Deus, que o Senhor faça, Senhor, na vida deles, tudo aquilo que seus corações desejam. Pai, abençoa e atende os que têm votos e propósitos com esta igreja e com a casa do Pai. Abençoa, Paisinho querido, Deus amado, todos que desejam abençoar esta obra. Abre as portas, meu Deus. Abençoa os que oram por reconhecer que esta obra é uma obra do teu coração. Amém. Obrigado, Obreiro Hélito, Obreiro João. É, vem a missionária para cá. Olha, não sei vocês, mas eu tenho uma irmã mais linda do mundo. Olha como ela é bonita. Agora, a beleza dela não é só essa estética não, porque ela é uma gospel Barbie. Mas ela é linda por dentro. Essa mulher tem mais de 30 anos que anda pregando a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. Já andou em vários países e a agenda não para. Para a glória de Deus, eu digo isso para a glória de Deus. A missionária Aparecida Borges. Quando começa o mês de janeiro, ela lota a agenda dela para o ano inteiro. Ela é muito requisitada, sabe por quê, irmãos? Porque quando ela fala, é Deus falando. Pai Santo, aqui está tua filha. Tua escolhida, tua separada. Para ser pregoeira da tua palavra, mensageira do teu amor. Usa, Deus, mais uma vez, poderosamente a tua filhinha. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saudar a todos na paz do Senhor. Amados de Deus, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero neste momento louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Chico Chagas, pastora Jó Sanete, aos demais obreiros, ao corpo do ministério da igreja. Quero parabenizá-los pelos sete anos de vida, de vitória, de portas abertas, de provisões e de providências de Deus neste lugar. Eu sei que tudo isso é parte de cumprimento de promessa. E eu quero, nesta noite, ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Eu fui para um texto, fui para outro, mas há dias que esse texto veio ao meu coração. E eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou. Eu creio, já que estamos em uma semana de festa, que muitos, né, pastor Henrique Jorge e outros mais, devem ter, né, se referido, se reportado ao livro do Ezequiel, capítulo 12. Porém, eu quero ser fiel a Deus, naquilo que o Senhor me entregou. E eu quero ir para o capítulo 12, porém, do livro de Gênesis. Abramos as nossas Bíblias. Gênesis, capítulo de número 12. E vocês escolheram como tema, um tema sugestivo, porém, um tema também compromissor, vamos dizer assim. Um tema que não apenas promete, mas um tema que nos traz, em contrapartida, uma grande responsabilidade. E nós vamos entender, se o Espírito de Deus assim nos permitir, nesta noite, que promessa é muito mais do que simplesmente receber algo que Deus prometeu para nós. Promessa envolve muita coisa. E muitas vezes a gente banaliza o termo promessa. Mas eu quero lhe chamar para o capítulo 12 de Gênesis, onde Deus chama Abraão, que na época ainda era Abraão. E lhe faz promessas. E você vai ver que na vida desse patriarca, as promessas estavam imbuídas de responsabilidade. Ninguém recebe promessa sem vestir a camisa da responsabilidade. Deus não é irresponsável para prometer a alguém que não tem responsabilidade, que não tem compromisso. Todas as promessas de Deus, elas têm a contrapartida humana. E Deus não conta com o homem, porque o homem é capaz. Já foi dito nesta noite que Deus é o capacitador. Mas é necessário na vida daquele a quem ele promete, que haja pelo menos o desejo sincero de dizer, Senhor, eu ficarei no lugar. Eu velarei em ser o instrumento que Tu quer que eu seja. Eu quero, ainda mesmo diante de todas as minhas fraquezas, diante de toda a minha pequenez, eu quero dar a minha contribuição neste plano que Tu tens para mim. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3, Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem crente acordado? Eita, que o povo está acordado. Amados de Deus, A promessa feita a Abraão no capítulo 12, eu sei que aqui ele chamava Abraão, mas a gente já acostumou a chamar ele Abraão, e vamos chamar ele Abraão do começo ao fim. É uma promessa para um homem, sair do meio dos seus, e abraçar um desafio, o desafio do novo, o desafio do desconhecido, o desafio da cultura, e essa noite nós não vamos nos deter, nos desafios que ele abraçaria, na promessa que Deus havia lhe feito. Mas eu quero chamar a sua atenção, para algo que Deus segredava ao meu coração. Toda promessa, ela passa por testes. Como eu falei, Deus não dá nada de mão beijada, para ninguém. Irmã parecida, você veio lançar um baldo de água fria na gente? Não. Eu vim dar um choque de realidade. Se você gosta de uma vida mansa, eu lamento em dizer, você vai ter que procurar outro patrão, porque Deus não serve para você. Deus não serve para você. E nós vamos ver que toda promessa, ela começa a passar por testes. E o primeiro teste que eu quero chamar a você, a sua atenção, é a promessa que passa pelo teste do tempo, o teste da espera. Nenhuma promessa que Deus faz hoje e cumprir amanhã. Não, não. Há promessas que elas são mais rápidas no cumprimento. Porém, promessas que envolvem chamado, ela exige amadurecimento, preparo, e ela passa pelo crivo da espera. E no teste da espera, essa promessa, ela tem que suportar o tempo, ela tem que suportar as críticas, ela tem que suportar o desânimo, ela tem que suportar as circunstâncias, ela tem que suportar os desafios. Tudo isso faz parte do tempo da espera. Deus faz a promessa a Abraão, um homem que seria pai de nações, porém, havia algo que ia chocar-se com Abraão, e iria fazê-lo esperar. E o que era? O homem que recebe uma promessa, de ser pai de nações, a mulher era estéreo. E começa aí o primeiro dilema. Segundo teste que a promessa passa, a promessa passa pelo teste da obediência. Não pense em você que nós temos, foi cantado agora há pouco pelo cantor, que nós temos um pai, né? Ele falou até que na próxima vez que viesse aqui, ia chamar paiinho, né? Pois é. Mas paiinho não mima nós não. Que pena, né? Paiinho não mima nós. Toda promessa, ela passa pelo teste da obediência. Ora, a Bíblia diz que se nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso pai celestial, ele está disposto a dar tudo de bom. Sim ou não? Porém, ele quer obediência. Vamos lá, o livro de Josué, capítulo 5, versículo 6, medite rapidamente comigo aqui, Josué 5 e 6, olha o que diz a palavra do Senhor, nesse texto bem conhecido, Josué 5 e 6, porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito. A geração que saiu do Egito, que guerreava, acabou. Aí o texto continua, e diz mais o texto, aleluia. Os homens que saíram do Egito, logo em seguida vem dizendo o quê? Que não, que não, obedeceram a voz do Senhor, dos quais o Senhor lhe tinha jurado, que não lhe deixaria ver a terra, que jurara aos seus pais, que prometeu dar aos seus pais. Havia uma promessa ou não havia? O povo ia ou não ia para Canaã? O povo foi ou não foi? Chegou ou não chegou? E quem foi que não entrou lá? Os desobedientes. Estava todo mundo debaixo da mesma promessa, sim ou não? Mas o desobediente entrou? Não. Deus não mima ninguém. E o que me chama a atenção, pastor Chico, nesse texto, é que teve gente que andou, sentiu sede, suportou o calor, sentiu o cansaço, rodou para um lado, rodou para o outro, enfrentou o deserto, mas não desfrutou da promessa. Por quê? Porque promessa é para ser desfrutada por quem é obediente. Não pense você que Deus, Ele se deixa levar como uma mãe, uma mãe que tem um filho birrento, e que quando ela nega uma coisa, o menino vai, eu quero, eu quero, eu quero, e ela às vezes não tem pulso de mãe, ou mesmo o pai, não tem pulso de pai, e o filho faz birra, e ele pega, porque você está querendo, papai está lhe dando, não. Com Deus é diferente. Quanto mais birra você faz, mais papai arrocha o parafuso. Quanto mais dureza você mostra, mais papai mostra que sabe quebrar. Oh, aleluia, glória a Deus. Em terceiro lugar, a promessa, ela passa pelo teste de fé. E o teste de fé, da promessa, envolve situações ilógicas. Fora da lógica. Aleluia. E uma das situações ilógicas, Abraão viveu na promessa de Deus. Uma promessa de ser pai de nações, quando a esposa era estéreo. Olha o teste de fé. O que seria mais fácil? Seria Sara gerar, no período em que ela ainda estava em ovulação, ou já no período da menopausa? Mas como promessa passa pelo teste de fé, Deus resolve abrir a madre de Sara, numa hora improvável de se gerar, para mostrar que era ele, que estava cumprindo o que havia prometido. Porque quando tem obediente dentro do teste, aleluia, da espera, dentro do teste, aleluia, da obediência, dentro do teste de fé, Deus faz a promessa se cumprir, independente do cenário que tenha se levantado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em quarto lugar, a promessa, ela passa pelo teste dos comentários. É, dos comentários. Você vai ver lá no Salmo 78, versículo 19, quando o salmista relata um comentário, é o salmista, mas ele está relatando o comentário que houve, lá no deserto. Quando Deus mandou prometer ao povo que mandaria a carne. E o salmista no Salmo 78 diz que o Senhor poderia, porventura Deus, preparar uma mesa no deserto. E quantas vezes a gente está como estava o Israel naqueles dias. Temos uma promessa, mas ficamos pensando como é que Deus vai fazer, como é que Ele vai agir, o cenário não está bom, o tempo não está favorável. Ei, a hora mais imprópria de Deus abençoar o seu povo, foi na hora da travessia no deserto. Mas a minha e a sua Bíblia diz, que o calçado não faltou, a comida não faltou, a presença de Deus na coluna de nuvem, durante o dia, na coluna de fogo, durante a noite estava com o povo. Abate, ou que há. Nós vamos ver ainda, porquê que a promessa passa pelo teste dos comentários? Aleluia. Porque a promessa, ela tem que suportar comentários e críticas. quando se fala de chamado, todo mundo diz, tem um chamado. Mas quando chega na porta da igreja, que o irmão não olha para ele direito, estou gostando daqui, não, acho que eu vou procurar outra igreja. Tu não acabasse de dizer que tinha um chamado? Que chamado é esse teu, que está botando uma cara feia, está botando você para correr? Crente que sabe que tem chamada, ele é pé de chumbo, ele não arreda o pé. Ele sabe que Deus tem segredo com ele aqui, e daqui ele não abre mão. Abarra, coube, assou. Ainda dentro do teste de fé, nós chegamos lá no livro de 2ª Reis, capítulo 7, e nós vamos encontrar o cerco de Samaria, quando os ciros resolvem cercar Samaria. Não tinha comida, ninguém entrava, ninguém saía. Aleluia. Mas lá dentro de Samaria, tinha um homem de Deus chamado Eliseu. Aleluia. E onde tem homem de Deus, onde tem mulher de Deus, ele vê o que ninguém está vendo. Ele sente o que ninguém está sentindo. Ele creu o que ninguém está crendo. Ele espera o que ninguém está esperando. E quando a palavra veio para Eliseu, Eliseu libera uma palavra, era uma promessa. Foi Eliseu que falou, mas era uma promessa de Deus. Ele diz assim, diz o Senhor. Então não era Eliseu que estava prometendo, era o próprio Deus. Amanhã, por estas horas, vai ter um alqueire de flor de farinha e dois alqueire de cevada na porta de Samaria por um ciclo. Era uma promessa tremenda. O povo tudo com fome. Não tinha comida para nada. Só tinha cinco animais dentro da cidade porque tudo já tinha sido acabado, dizimado. Era difícil crer. Mas aí é quando a promessa tem que passar pelo teste de fé. As circunstâncias tudo adversas. Samaria cercada, mas dentro de Samaria, havia um homem que sabia que Deus era capaz de colocar dois alqueires de flor de farinha, e aleluia, e alqueires de cevada na porta para ser vendido por um ciclo. Ele libera a palavra. E a Bíblia diz que naqueles dias estava com o rei de Samaria, um capitão, que disse, ainda que Deus abrisse janelas do céu, poderia acontecer isso? Ou seja, isso aí não vai acontecer. Oh, aleluia! E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Eliseu olha para aquele homem e diz assim, tu o verás, porém dali não comerás. Oh, aleluia! Promessa não é apenas aleluia, para quem vê, promessa é para quem crer, para poder aproveitá-la. Ver promessa na vida do outro é bom, crer na promessa da vida do outro é maravilhoso. Mas eu pergunto a você, você está apto, habilitado para crer na promessa de Deus, na sua vida? Na mudança de Deus para a sua vida? No propósito de Deus para a sua vida? Oh, aleluia! E a Bíblia diz que naquele outro dia, ao anoitecer, naquele mesmo dia, ao anoitecer, haviam quatro leprosos, o texto é bem conhecido, na porta de Samaria. Olha que Deus lindo! Quatro leprosos na porta de Samaria começaram a olhar para outros, e dizem, o que nós estamos fazendo aqui? Porque se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre também, porque lá está todo mundo passando fome. Se a gente for atrás do Ciro, se a gente morrer, morremos. A gente ia morrer de qualquer jeito, vamos lá. E quando eles chegam, aleluia! O Deus de promessa já tinha passado no arraial dos Ciros. O Deus de cumprimento já tinha visitado o arraial dos Ciros. E nesta noite não é diferente, o Deus de cumprimento visita o arraial da pão da vida. E a Bíblia diz que eles entram numa tenda, comem, pegam prata, vestes, ouro, e vão, guardam. Voltam para outra tenda, comem, pegam mais alguma coisa, e de repente um olha para o outro e diz, rapaz, nós não estamos fazendo direito. esse dia é dia de boas novas. E é sujeito que se a gente guardar a bênção só para a gente, o negócio complique. E eles vão de noite, a Bíblia diz que o rei de Samaria foi acordado de noite. Sabe por quê? Quem quer viver promessa, tem que ter pressa. Aleluia, para quando vê a promessa chegar, se colocar de pé, de manhã, de tarde, de madrugada, de noite. E foi avisado ao rei de Samaria. Oh, Aleluia. E quando avisam o rei de Samaria, ele manda alguns homens examinarem, e a Bíblia diz que no caminho, eles já vão vendo armas, roupa, comida, animais. Oh, Aleluia. E a festa é grande, o despojo é grande, a recompensa é grande, havia muito ouro, no arraial do Isírio, muita prata, muita comida. E o capitão, que estava duvidando, a Bíblia diz que ele estava na porta de Samaria, e o povo o atropelou. Sabe o que é que isso quer dizer? Promessa de Deus, ou você crê, ou você é atropelado. A tropa vai passar. Quem crê, vai passar. Quem veio receber, vai receber. Quem veio para levar, vai levar. Quem veio crendo, vai entrar pelas portas, crendo, abastecido. abai, a caça, sobre. Lemite, oubiá. Cumpriu-se, a Bíblia diz, assim cumpriu-se a palavra que Eliseu, o homem de Deus, tinha dito. Ele viu. Parece que eu estou vendo. Ele viu os sacos, os alqueiros, de cevada, pastor. Ele viu os alqueiros, de flor de farinha. E para quem estava com fome, a Bíblia não diz, mas talvez aquele homem tenha seguido, um cheiro, pensando que ia comer, mas não comeu não. Sabe por quê? Porque com Deus, ou crê, ou não crê. Deus não tem meio pincel, meia pincelada, ou é, ou não é. Ou abraça, ou não abraça. Deus não tem compromisso com o crente. meota. Não. É inteiro. É completo. Oh, aleluia. Toda promessa, ela envolve uma postura. Deus, quando promete uma coisa a você, não é dizendo assim, meu filho, olha o seguinte. Meu bichinho fica aí sentadinho, viu? Eu vou mandar um anjo balançar os punhos da sua rede. Eu vou mandar outro anjo dar um soprinho para meu filho ter um ventinho. viu? Deus não promete isso para ninguém não, minha gente. O povo dele, o povo amado, Israel, a nação eleita, a Bíblia diz que quando ele os tirou do Egito, levou pelo caminho dos filisteus, porque queria ensiná-los a a guerrear. Agora eu pergunto, Deus podia ou não podia ter matado aquele povo estudinho de uma vez e o deputado logo saiu na terra. Mas o desejo de Deus é que eu e você, no trâmite entre a promessa e o cumprimento, você aprenda a manusear a arma que ele lhe deu. Você aprenda a guerrear com o que ele te deu. Deus quer contar com um exército raçudo para enfrentar o que tiver que enfrentar para poder abraçar a promessa. Mas nós estamos numa vibe de crente Nutella, que é tudo macio e doce. Fácil e de preferência light. Aí Deus não tem nada light para ninguém. As cores de Deus é mocotó com fussura, é tutano. Aí pega uma turminha de intestino fraco, acostumada a comer Nutella, aí traz irmã parecida cheia do nordestinês para dizer a você que Deus não tem nada fácil para o seu povo. nada, 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 nada. Sabe o que é nada? É nada. Se você pegar o capítulo 12, vai para o capítulo 13, luta para Abraão. Vai para o capítulo 14, luta, lá vai, captura um ló, lá vai Abraão, guerrear para trazer Ló de volta. E lá vai confusão entre os pastores de Abraão. O que era isso? As circunstâncias da promessa, os trâmites da promessa. Toda promessa envolve uma postura. Aleluia. Uma promessa ela envolve um deixar. Tem gente que diz, menino, Deus tem um chamado comigo. Aí na hora que Deus chama para ir para um canto, oh meu Deus, minha casa é tão boa. Eu estou com tanta pena de deixar a minha casa. É tão boa, eu gosto tanto dessa varanda. Vai ser fraca assim lá na esquina, meu irmão. Deus chamou você para abraçar uma obra, você está preocupado com varanda, está preocupado com sombra, está preocupado com rede, está preocupado com água fresca. Tome intento, se é soldado, passe o lustre na botina e bata a continência, porque o general está contando com você na guerra, rapaz. promessa envolve postura, deixar, Abraão tem que deixar a terra, a parentela, Deus diz, sai da terra dos teus pais, não vou querer menino mimado aqui não, vai na hora que o parafuso arrochar, você chegar lá papai, papai, estou passando isso, vai não, sai logo daqui, oh, aleluia, glória a Deus. Toda promessa envolve um sair, e Abraão saiu de Udos Caldeus. Toda promessa envolve renúncia, renúncia. E deixa eu aqui abrir um parênteses, quando eu abro esse parênteses, eu falo com alguém específico. Tem gente que olha para a minha vida e pensa que só é aeroporto, hotel cinco estrelas, é, tem essas coisas realmente, hotel cinco estrelas, tem aeroporto, mas tem lágrima, tem jinjum, tem leitura pela madrugada da Bíblia, tem angústia, tem desejo de ficar e mesmo assim tem que ir, assim é na vida de cada um dos crentes. Abraão teve que renunciar, o aconchego da família, o aconchego da cultura, o aconchego de estar perto, toda promessa envolve, aleluia, uma postura de abraçar, é você largar o que estava acostumado para abraçar o novo de Deus na sua vida. E dentro desse quesito do novo de Deus, o Senhor me dá graça e autoridade para dizer, daqui para o aniversário do próximo ano, vai ter gente sendo escalada para abraçar o novo. e você vai lembrar dessa palavra, e você vai lembrar dessa noite, e você vai lembrar que vai ter que sair da sua zona de conforto e de comodismo para abraçar o novo de Deus. Com Deus é o seguinte, ninguém recebe o novo ainda pegado ao velho, aleluia, o que mais, qual é a postura que a promessa envolve? A postura de um desafio, a postura de um chamado, aqui Deus faz uma promessa, mas também faz um chamado, aleluia, o que mais nos diz a palavra, aleluia, a palavra diz que ele partiu para a terra de Canaã, aí quando chegamos no capítulo 12, versículo 6, diz assim, os cananeus habitavam a terra, aí eu pergunto, Deus tinha ou não tinha poder de ter tirado os cananeus antes de Abraão chegar, sim ou não? Mas Abraão ia ter que enfrentar aquilo ali, oh aleluia, primeira coisa que a gente vai ver, partiu de Canaã, segundo, os cananeus habitavam a terra, terceiro, a promessa, darei esta terra a tua descendência, as promessas de Deus, elas são tão poderosas, e tão marcantes, que geralmente quem tem uma promessa de Deus, ele não vive só, ele, ao vivê-la, ele abençoa a sua descendência por viver essa promessa, pode observar, aonde tiver uma promessa de Deus, que tiver um coração obediente, um coração rendido, que ele viva a promessa, ele é como um raio, a distância, ele começa a alcançar a parentela, alcança pai, alcança mãe, alcança sobrinho, alcança filha, alcança primo, o que é isso? Porque ele está no centro da vontade, e quem está no centro da vontade de Deus, ele irradia graça, ele irradia poder, ele irradia autoridade para todo lado, eu acho que você não entendeu nada, você já parou para pensar que você está no centro onde Deus colocou você para irradiar? Você crê nisso? Que você está no centro de uma promessa para irradiar? Então, se você crê nisso, você vai declarar isso agora, eu estou, está muito fraco, pô, está dormindo pastor X? Eu estou no centro da promessa, agora vira para quem está do seu lado e diga assim, eu e você vamos alcançar gente da nossa parentela, vamos conquistar espaços, vamos ser canal de vitória, vamos ser canal de ousadia, vamos ser canal de cumprimento, vai ter gente na minha casa e na tua casa está vivendo também promessa de Deus. Aba, eu dou cúbia, hum, Deus faz uma promessa de uma geração por meio de um ventre infértil, por que isso irmã parecida? se Deus disser que um manco vai virar no salto olímpico, eu creio, porque ele é poderoso para fazer, aleluia, aí vamos ver o que diz a palavra, primeiro, o Deus de ricas promessas, ele promete para o improvável pai, o que ele promete para o improvável pai? de ti farei uma grande nação, o ventre era infértil, mas para um pai improvável Deus diz, de ti farei uma grande nação, o que mais nos diz a palavra, aleluia, para o que rumava ao desconhecido, Deus chega para Abraão, que abraçou o desconhecido, sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei, abraçou o desconhecido, e a Bíblia diz mais, o escritor aos hebreus, ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia, e para este que abraçou o desconhecido, Deus diz, eu te abençoarei, aonde tiver alguém abraçando uma promessa de Deus no meio do desconhecido, Deus diz, vai, você vai, Deus diz, vem, você vem, sem saber direito o que vai acontecer, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo, se você abraçou um desafio de Deus, a promessa dele é, eu te abençoarei, está escrito, terceira coisa que eu vejo na vida de Abraão, para um anônimo, Abraão era um anônimo até então, para um anônimo, Deus prometeu o que? Destaque, aleluia, eu me preocupo muito com os ministérios da presente época, com a turma nova que se levanta, por que irmã parecida? porque essa turma nova que se levanta, eles estão querendo, muitas vezes, não todos, com algumas exceções, mas estão querendo o destaque, aleluia, antes de abraçar o chamado, Abraão abraça o chamado, abraça a promessa, e para este anônimo, o Senhor diz, te engrandecerei o nome, seu nome vai tornar-se lembrado, seu nome vai tornar-se conhecido, quantas pessoas tem, aleluia, que elas abraçaram um chamado, abraçaram a promessa, ninguém sabia quem eles eram, e hoje, muitos sabem quem eles são, por que? porque quem abraça a promessa, quem abraça desafio de Deus, recebe também em promessa, de ter o nome engrandecido, o Senhor diz, Abraão, eu engrandecerei o teu nome, quer nome grande? olha para quem está do seu lado para ver se ele está acordado, quer nome grande? abrace desafio, quer nome grande? viva promessa, que é nome grande, rume para o desconhecido, hum, hum, o que mais a Bíblia mostra? que para o estrangeiro, Abraão ia chegar naquela terra, como? estrangeiro, para o estrangeiro, Deus faz outra promessa e diz, abençoarei os que te abençoarem, oh, aleluia, meu querido, quando você abraça um chamado de Deus, quando você abraça uma promessa de Deus, não tem mandinga, não tem boca de sapo, se botar o teu nome na boca de sapo, morre sapo, com macumbeiro, com tudo, não tem treco de quatro folhas, não tem tambor, na casa de A, na casa de B, quando você abraça um chamado e sabe quem é seu dono, abai, abai, eu não, não tem requeiro, rebato, couve, aço, você vai viver o que Deus reservou para que você viva, você vai usufruir o que Deus reservou para que você usufruísse, oh, aleluia, para o estrangeiro, Deus diz, eu vou abençoar, quem te abençoar, sabia que tem gente que é abençoado porque abençoou alguém, deixa eu abrir aqui um parênteses que quando eu abro esse parênteses Deus fala com alguém específico, quando eu fui construir aquela minha casa lá no Sumaré, eu chamei o arquiteto e disse para ele, meu filho, eu quero que você faça a planta, eu acho que a terra conta isso aqui na Pão da Vida, mas tem alguém aqui que precisa ouvir, e eu disse, quanto é a planta? Ele disse, não, geralmente eu faço, depois é que eu calculo pela área construída, é pelo trabalho que me deu o projeto e PPP para o papai, eu falei, tá bom. E ele foi, e eu me lembro como hoje, na época, eu tinha 400 reais, era tudo que eu tinha, passou-se aquele dinheirinho guardado lá no guarda-roupa, e quando ele chegou, ele olhou para mim, eu disse, entregou o projeto, eu gostei, a gente aprovou, o Joatã viu, todo mundo gostou, e eu disse, meu filho, quanto é o seu serviço? Ele disse, 1.100 reais. E eu disse, por isso que naquele dia eu perguntei a você, quanto era? Porque eu só gosto de fazer uma coisa, encomendar uma coisa, depois que eu sei quanto é que eu tenho, se dá certo para me pagar. E eu não tenho esse valor todo. Ele olhou para mim e disse, irmã parecida, quanto é que você tem? Eu disse, meu filho, eu tenho 400 reais. Ora, quando ele falou que ele tinha me pedido oferecer 400, mas era o que eu tinha, ele disse, vá buscar o dinheiro e não se fala mais nisso. Eu fui buscar o dinheiro, voltei com o dinheiro, entreguei na mão dele, quando eu entreguei, eu olhei para ele e disse, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele disse, diga, eu disse, eu não conheço ninguém que passou na minha vida me abençoando para não ser muito mais abençoado. Ele encheu os olhos de lágrima e disse, eu creio, ele é crente, ele disse, eu creio, pois irmã parecida, faz o negócio por mim, eu desfaço, eu vou fazer agora um concurso da Petrobras, mas eu sou improvável na fila, porque eu estou olhando os requisitos, a pessoa tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o que, e eu somente sou formado, eu não tenho as provas de título que eles querem, mas eu queria tanto esse emprego, eu digo, vá em paz, meu filho, eu vou ficar orando por você. Três meses depois, alguém toca na campainha lá de casa, e quando eu abro o portão, ainda estava morando de aluguel, tentando construir a casa, e quando eu abro, lá estava ele, com um sorriso que não tinha tamanho no rosto, e disse, se a senhora se lembra daquele dia que eu vim aqui, eu disse, lembro, que a senhora disse que não conhecia ninguém que abençoasse a sua vida para não ser muito mais abençoado, eu disse, lembro, esse eu vim só dizer para a senhora, eu consegui, eu passei no concurso da Petrobras, já estou começando próxima semana, já entreguei toda a papelada, não me pergunte como, mas concorri com jeito bem mais capacitada, mas Deus me botou lá dentro, ei, abençoarei os que te abençoarem, foi a promessa de Deus para o estrangeiro Abraão, para o peregrino, Deus prometeu, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por que Deus usa isso para o peregrino? porque o peregrino, geralmente ele passava numa cidade uma noite, ele era uma pessoa em trânsito, e Deus sabendo disso, e sabendo que muitas vezes não havia cortesia para os peregrinos, Deus de antemão já avisa Abraão, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, para o obediente, a promessa é extensiva, Deus chega para Abraão e diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, aí o Senhor chama Abraão e diz, toda esta terra que vem, eu darei a ti e a tua descendência para sempre, aonde tem um obediente, vai ter filho sendo abençoado, vai ter sobrinho sendo abençoado, vai ter esposa sendo abençoada, vai ter filho sendo abençoado, vai ter neto sendo abençoado, vai ter bisneto, a obediência, ela arranca, uma bênção extensiva, oh aleluia, eu gosto muito desse texto, quando diz assim, eu darei a ti, e a tua descendência, para sempre, sabe o que é que Deus estava dizendo? pode vir a guerra que vier, pode vir aí as tribos que vier, pode vir os exércitos que vier, mas essa terra é tua, de quem te pertence, é tua, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus binetos, é tua e de quem te pertence, meu querido, o que me chama a atenção, nas promessas de Deus, é que elas são uma fidelidade tão grande, que ela é para nós, e alcança os nossos, aleluia, para sempre o Senhor diz, para o perseverante Abraão, Deus chega para ele, e fala, lá no capítulo 17, e diz, Abraão, dão temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão, será sobre modo grande, aleluia, promessa de Deus, olha, para você, eu vou ser, escudo, escudo, mas Deus, estão falando mal de mim, eu vou ser escudo, mas estão levantando isso, eu vou ser escudo, mas estão dizendo, o que não aconteceu, não se preocupe, eu vou ser, escudo, sabe quando Deus, se coloca como escudo, deixa eu dizer, quem vier lá para cá, pode começar, a se emendar os pedaços, porque bateu com ele, está quebrado, não é com escudo, de qualquer um não, meu filho, é Deus dizendo, eu serei o teu escudo, na Baiôndica, aí na versão NTLH, o Senhor diz assim, lhe darei, uma grande recompensa, aí na versão NVI, o Senhor diz assim, eu sou seu escudo, e grande será, a sua recompensa, tem uma turminha preocupada, com o que fulano diz, com o que fulano deixou de dizer, com o fulano que riu, meu querido, pode juntar, a patota do inferno, aproveita, chama pato, Donald, Mickey, pateta, e pode fazer o furdunço, mas se tem um fiel, se tem alguém, que tem uma promessa, na parada, a patota, será desfeita, o ninho, será desmanchado, a tropa, se tornará, nula, rapapapatatotocopia, rapapapatatocopia, deixa eu abrir aqui, um parênteses, porque Deus está me levando, por um caminho, que é mistério, eu me lembro, de uma luta, que eu passei, e que eu só orava, e só entregava a Deus, e eu não sabia, dos conluio, ei, tu está achando, que o que tu fala, escondido, Deus não escuta, não é? tu está achando, que esse Deus daqui, é surdo? não é surdo, e não é mudo, e vai te provar agora, que ele fala, Deus está dando, um prazo, de 17 dias, para alguém aqui, é 17 dias, não 16, nem 18, ou se emenda, e se apruma, ou então, está assinada, a sua sentença, estou eu orando, e sem saber, quando foi uma madrugada, Deus me dava um sonho, e naquele sonho, eu me vi, em cima de um morro, e uma dificuldade, tão grande, eu via, tanta água, que eu tinha, que atravessar, no meu olhar, era água, mas quando eu chegava perto, era lama, muita lama, e quando eu vi, aquela lama, fedida, grossa, e eu sentia, que aquela lama, de longe, via um bafo, ela era grossa, fedida, e quente, e eu dizia assim, se eu entrar aí, eu vou me queimar, não entro na lama não, meu filho, crente fiel, não precisa entrar na lama não, aí quando eu dizia, se eu entrar aí, eu vou me queimar, e vou me sujar, eu não quero, quando de repente, alguém gritava, daquele morro, que eu tinha descido, alguém gritava, e dizia, parecida, eu olhava para o morro, no sonho, agora vai, vai comigo aqui, no mistério, eu olhava para aquele morro, e lá de cima, eu não conseguia ver ninguém, mas eu sabia, que tinha alguém falando, porque tinha voz, e falava comigo, e dizia assim, diga só assim, passe papai, a patrol, aí do jeito, que aquela voz dizia, lá de cima do morro, eu virava para a lama, eu dizia assim, passe, eu dizia quase chorando, passe papai, a patrol, meu irmão, eu não sabia, até então, eu precisei ir para a internet, procurar, quando de repente, eu não sabia, que o nome daquele negócio, era patrol, lá vem, aquele trator, aquele trator, com aquela bichona, grande assim na frente, e ele descia do morro, numa arrancada só, ia passando, ia levando aquela lama, ei, quando o papai, resolve, mandar, a patrol dele, não fica garrancho, não fica lama, não fica fofoca, não fica desmendice, não fica moído, aguarde, porque vai passar, a patrol de papai, não duvido não, se um capitão, que duvidou, de Eliseu, morreu, viu, mas não comeu, se tu duvidar, esse caso, tu morreu na lama, é noite de livramento, eu vou repetir, porque Deus está me dando graça, e autoridade, é noite de livramento, Deus diz para Abraão, eu sou o teu escudo, se Deus é seu escudo, porque que tu está preocupado, com a língua de trapo, que tem lá na tua congregação, se Deus é teu escudo, porque que tu está preocupado, com a língua de mecatréf, que tem lá na tua congregação, para o fiel, Gênesis 17, já com 99 anos, Deus chega para Abraão, e diz, Abraão, anda, em minha presença, e se perfeito, falei uma aliança, entre mim e ti, uma coisa meu filho, é eu querer uma aliança com Deus, dá licença, outra coisa é Deus querer comigo, meu filho, você querer uma aliança com Deus, isso é lógico, você é fraco, ele é forte, agora, o forte, querer uma aliança com você, é outra história, farei uma aliança, entre mim e ti, e serais pai, e serais pai de numerosas nações, foi aqui no capítulo 17, que Deus muda o nome de Abraão, fartiei extraordinariamente fecundo, nações e reis, procederão de ti, estabelecerei a minha aliança, entre mim, e no decurso das suas gerações, aí para fechar, Deus diz, e esta aliança, será aliança, perpétua, Abraão, vai ter um negócio, entre eu e você, entre eu e você, que não vai acabar agora não, vai ser para toda a vida, oh, aleluia, fica de pé, adorando a Deus, oh, aleluia, agora olha aí, com o olho de profeta, e diga, o que Deus quer, comigo e com você, diga para quem está do teu lado, desse jeito, ele vai achar que Deus não quer nada, o que Deus quer, comigo e com você, é uma aliança, perpétua, vai durar na chuva, vai durar no sol, outono, inverno, primavera e verão, vai ter essa aliança, estabelecerei a minha aliança, entre mim e com a tua geração, para sempre, e aliança perpétua será, e eu preciso fazer algo, que Deus está mandando aqui, eu quero aqui, todos os filhos de obreiros, que eu preciso orar por eles, os filhos dos obreiros, da pão da vida, vem à frente, é rápido, é rápido, vai e sai do teu lugar, vem Samuel, vem Daniel, Samuel, Daniel, vem, 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 onde estão os filhos, venha, traga, venha meu irmão, traga seu filho, cadê, não tem criança aqui não, não tem adolescente aqui não, pode trazer, vamos lá, vem cá, você menina, você, vai, vem cá, em nome de Jesus, isso, vem cá, muito bem, oh, aleluia, muito bem, trouxe o seu, muito bem, vem à frente, foi dito nessa noite, acho que foi o paixão Gabriel, que Deus ia levantar uma nova geração, como foi, e onde está essa nova geração, Deus me falou uma vez, muito bem, Deus me falou uma vez assim, levanto muito de uma forma, porque os filhos dos céus, não querem abraçar, para que esta igreja continue, seja próspera, e abençoada, e vamos apresentar a igreja, você não tem ideia, quantos, quantos, os filhos, levantam, para deter, o projeto, de Deus, na vida, dos teus filhos, mas sempre que alguém, for levado pelo Espírito, a dizer, trazem-os à frente, e tragam-os, estamos falando, da vida de Abraão, um homem que recebeu, uma promessa para sim, e para a sua, descendência, estabelecerei, a minha aliança, entre mim, e ti, e a tua, descendência, e tu vai dizer, para o seu filho agora, tu faz parte, de uma aliança, tu faz parte, de uma aliança, e eu não abro mão, os isaques, de Deus, estão aqui, os jacóis, de Deus, estão aqui, a descendência, de Abraão, que hoje, é a tua, está aqui, e você não queira saber, no reino espiritual, quantos canhões, dos infernos, tem apontado, para dizer, para dizer, eu tento acabar com ela, eu tento acabar com ele, mas não consigo, vou mirar nos filhos, mas nesta noite, nós estamos, na autoridade, do nome de Jesus, declarando, que Deus, é escudo, é maior dor, e a manéca, é maior dor, e a louco, minha mãe, é maior, e a mãe, e a mãe, e a mãe, são gerações, tuas, Senhor, é daqui, onde tu vai levantar, pregadores, cobreiros, pastores, missionárias, mulheres, de pastor, é dos filhos, dos teus servos, da pão da vida, Deus, eu estou sentindo a graça, Senhor, tu és o dono, destas filhos, os filhos, são como flechas, colhidas, na unchava do valente, eu quero filhos, que tenham a impossibilidade, de serem entesados, no ar, eu sei que tu vai usá-los, para cumprimento de promessas, esse pai, essa mãe, eles vão se alegrar, pelo cumprimento, das tuas promessas, Abraão, abraçou uma promessa, esse pai, essa mãe, abraçou uma promessa, e tu prometeste, que Abraão, que a aliança, seria entre ele, e a sua geração, nós não abrimos mão, meu Deus, dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa geração, serão como flechas, molhidas, trevai a dor e a casa, Deus está desfazendo o laço, tentarão que Deus, não brinca em serviço, saberão que Deus, é Deus na tua casa, teus filhos, serão, flechas, molhidas, na aljá, de um valente, eles serão, arremessados, para o alvo, que Deus te chamou, na malhão, do fogo, eles me aquisciam, os navios, que pisavam em barbó, bombardear, a tua casa, não fragarão, nas águas, impetuosas, me aquisciam, me aquisciam, me aquisciam, me aquisciam, eu vejo um farol, e lá desse farol, vai manar direção, repaca, te o mande, quem é espiritual, está entendendo, e vai entender, repaca, mas teus filhos, não foram levantados, para ser motivo de vergonha, envergonhassem, e se confundirão, os teus opositores, a saber, que na tua casa, tem atalaias, tem eleito, repaca, o teu ventre, é um ventre fértil, repaca, me cachou, me caro, tu não gerasses, filhos, para povoar, inferno, tu gerasses, filhos, para povoar, o céu, nada, nada menos, que isso, tu vai aceitar, sobreviver, pai, em nome de Jesus, eu declaro, que os filhos, dos teus servos, serão prósperos, abençoados, alcançados, que aqui, despontarão, moças e rapazes, cheios, da tua graça, haverá notícia, de você, Senhor, repai, eu dou a guerra, tu, visitarás, leitos, e eles, falarão, e receberão, o batismo, em língua, e temerão, desde pequeno, o que é, o idioma do céu, teu filho, é bênção, tua filha, é bênção, e todas as vezes, que satanás, disser no seu ouvido, diga que ele não é, diga que ele é danado, desobediente, diga que ele é isso, que ele é aquilo, você vai ter autoridade, e dizer, meu filho, minha filha, é promessa, Deus, estabeleceu, uma aliança, que alcança, minha descendência, volte para o seu lugar, agora, você está levando, uma bênção, eu quero agradecer, a oportunidade, em nome de Jesus, está tears笑, vocêм, teaters, porque está assistindo, eu quero agradecer e congratulations,